E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 Clubes FC, galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como o Rafael Paiva, técnico do Vasco no momento, pode escalar o time contra o Vitória para a partida deste domingo, que seria 11 horas da manhã a princípio e mudou para 18h30 às 6h30 de domingo o Vasco versus Vitória. Um jogo de muita importância para o Vasco. Se o Vasco quiser, de alguma forma, se restabelecer no Campeonato Brasileiro, time que vem de 4 derrotas consecutivas, precisa da vitória, precisa vencer esse jogo contra o Vitória da maneira que for. Jogando bem, jogando mal, o importante nesse jogo são os 3 pontos. Até porque o Rafael Paiva não será o técnico do Vasco por restante da temporada, eu acredito que o Vasco sim ainda está buscando um novo treinador. Então, assim, cara, o importante é vencer. O Vasco tem que vencer. Não é jogar um futebol atraente, não é jogar um futebol bonito, porque a gente nem espera isso desse time do Vasco. Ainda mais com esses jogadores sem confiança, pressionados, jogando em São Januário, que alguns deles ficam até mais pressionados ainda. É complicado. Mas é torcer, é acreditar e teremos um grande reforço para esse jogo. Dmitry Paia estará novamente disponível. Segundo notícias que temos neste momento é que o Paia está 100% para esse jogo contra o Vitória. Na partida contra o Criciúma, ele não estava 100%. Foi meio ali que, na marra, na força, para tentar ajudar os seus companheiros que já viviam uma situação complicada. Mas como não estava 100%, ele teve que voltar para a recuperação e agora sim estaria 100% recuperado para esse jogo contra o Vitória. Beleza? Deixa o like aí embaixo. É muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. É de suma importância que você pegue esse nosso vídeo e compartilhe nos grupos de Vasco, de WhatsApp, para que todos os torcedores possam saber como pode ser a escalação do Vasco para esse jogo contra o Vitória. Que assim, até o momento, irmão, é o jogo mais importante do Vasco nessa temporada. Show! E vai fazer sua aposta nos jogos desse final de semana. Temos muitos jogos de campeonato brasileiro. Destaque aí para esse Vasco versus Vitória. Você que é vascaíno e que está acreditando que o Vasco vai ter uma recuperação nesse jogo. Temos ótimas odds para essa partida na PacBet, no primeiro link aqui do comentário fixado. Quem acreditar no Vasco, quem achar que o Vasco vai conseguir aí dar a volta por cima nesse jogo, quem aproveitar essas odds altas que estão pagando no Vasco, aposta aí pela PacBet utilizando o meu link no comentário fixado. O valor que você ganhar, você recebe na hora de forma instantânea. Show! Bora para o vídeo. Então, galera, estou aqui com a possível ou provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Vitória. Lembrando que devemos ter bastante alterações aí no time titular do Vasco. Tem notícias que Zé Gabriel pode retornar ao time titular. Existem também notícias que o País será titular nesse jogo contra o Vitória. Então, o time do Vasco deve mudar bastante. Existe também uma certa expectativa para o João Vítor atuar na lateral direita. Então, são várias mudanças ali que o Vasco pode ter para esse jogo. Lembrando que eu vi alguns jogos do Vitória nessa temporada. É uma equipe extremamente organizada. E se o Vasco não entrar ligado em 220 com muita vontade, com muita motivação, com o mínimo de organização tática, o Vasco corre sério os riscos de perder esse jogo. Olha só que eu estou te falando. O time do Vitória não é o time fraco, não é o time horroroso, não é o time de Série B. É um time que pode sim competir com o time do Vasco e sair vencedor. É um time organizado. Então, o Vasco tem que ir para esse jogo com alerta ligada de olhos abertos para sair com esses três pontos. É a única forma que tem que sair com esses três pontos. Vasco terá Léo Jardim no gol mais uma vez. Na lateral direita, eu acredito. E vivo a expectativa dele colocar o João Vítor. Já que não tem a menor condição dele manter o Paulo Henrique. Não tem a menor condição dele jogar com o Puma. Já que, pô, se o Puma está sendo preterido por todos, ele deve estar treinando muito mal. Só que não tem, não existe cabimento dele voltar o Paulo Henrique para a lateral direita do Vasco. É um jogador que, se você pegar para analisar os últimos jogos, a forma no qual ele vem comprometendo é muito grande. É um jogador que está muito pressionado, não consegue desenvolver o seu futebol. Tem muitas falhas, muitos erros de marcação. Então, para você minimizar esses erros, até preservar um pouco do jogador, eu acho que seria mais esperto do Rafael Paiva colocar o João Vítor na lateral direita. Não é certeza. É um palpite meu. Eu acho que ele pode botar o João Vítor na lateral direita. A dupla de zaga deve ser formada, mais uma vez, pelo Maicon e pelo Léo. O Maicon é um cara muito forte no jogo aéreo. Sabemos das limitações que o Maicon tem em relação à velocidade. Mas é um jogador que, na medida do possível, ele busca ajudar o Vasco. Pelo lado esquerdo, o Léo será o zagueiro. Na lateral esquerda, teremos o Lucas Piton, mais uma vez, que é a figura carimbada desse time do Vasco. Para jogar de primeiro volante, provavelmente, teremos o Zé Gabriel nesse jogo, jogando nessa função novamente. Assim, cara, o time do Vasco é um time no qual, como não temos muitas opções, pode ser que o Zé Gabriel volte a ser a opção do Vasco. Existem notícias de que ele vem treinando e deve ganhar essa vaga de titular com o primeiro volante. Mais uma vez, retornando ao time titular do Vasco, depois de bastante tempo, o Zé Gabriel. Faz bastante tempo aí que ele não vinha atuando e agora deve retornar ao time titular. Jogando aqui como o segundo meio campista, um segundo meio campista, podemos ter o Esforza ou o Galdames. Eu ainda acredito que ele vai até iniciar com o Galdames de titular. O Galdames tem uma saída um pouco melhor para o ataque. Então pode ser que ele inicie com o Galdames, o Zé Gabriel e o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão no meio de campo. Aí ele optaria por montar um tripé de meio campistas. Deixando o time do Vasco mais forte no meio de campo, preenchendo mais espaço no meio de campo. E dando menos possibilidades para os jogadores do Vitória ganharem os duelos no meio de campo. Eu faria isso. Eu colocaria um tripé de meio campistas, independente de quem for ou não jogar. Mas a expectativa é que existe sim do Zé Gabriel ser titular, com o Galdames e com o Matheus Carvalho. Com a possibilidade do Esforza pegar uma dessas vagas também. No trio de frente devemos ter o David aberto ali novamente até pelo lado direito. Colando no Verrete que vai jogar no comando de ataque. E aí teremos a grande volta de Dmitry Paia. O time do Vasco atuando mais pelo lado esquerdo. Eu acredito que se ele for jogar com o Zé Gabriel no meio de campo. Provavelmente deve ter o Paia atuando pelo lado esquerdo. Essa é uma das possibilidades que o Rafael Paiva pode armar o time do Vasco. Ele também pode fazer outra modificação. No qual ele colocaria o Paia jogando mais por dentro. Colocaria dois mil campistas, o Matheus Carvalho e o Zé Gabriel. Abriria o David pelo lado esquerdo. E colocaria aqui no lado direito um ponta. E aí quem seria esse ponta? Tem a opção do Adson, tem a opção... Vou até colocar aqui pra vocês. E aí se ele for jogar com esse esquema aqui. Utilizando mais três atacantes com o Paia flutuando por trás deles. Ele teria a opção para jogar pela ponta pelo lado direito. O Adson, o Rayan ou o Ross. Geralmente o Ross começa a frente nessa fila. E aí seria uma dessas três opções. Essas são as duas possibilidades que o Vasco tem de escalação para esse jogo contra o Vitória. Não deve fugir muito disso o time do Vasco. Maurício, com qual formação você iria? Eu, se fosse eu, iria na formação mais conservadora. No qual fosse, talvez, me dar a maior garantia de vitória. Com o Paia jogando até mais aberto mesmo pelo lado esquerdo. Com o David pelo lado direito. E com três jogadores de mais pegada no meio de campo para tentar preencher espaços. Nessa formação aqui, cara, pode ser que o Vasco fique muito esvaziado no meio de campo. Com apenas dois jogadores para cobrirem espaços no meio de campo. E assim, cara, o Vasco não tem uma recomposição tão boa pelos lados do campo. O Vasco não tem, o Rossi não recompõe bem. O David muitas das vezes tenta fazer os encaixes, mas é facilmente batido. O Paia até volta para marcar, mas se desgasta muito ele voltando para marcar. E aí não tem força para jogar com a bola nos pés. O Verrete corre o tempo todo. Mas o esquema que o Vasco acredito que renderia mais seria, de fato, um tripé de meio campistas. Jogando aqui com o Galdames ou com o Esforza, com o Cocão e com o próprio Zé Gabriel. Essas são as possibilidades que tem o técnico Rafael Paiva para essa partida. Não são muitas opções, mas assim, se ele colocar o que tem de melhor dentro do elenco do Vasco para jogar esse jogo. Não inventar de colocar novamente o Paulo Henrique. Se ele não inventar de colocar de novo o Rossi também no time titular. Esses caras aí que já são cartas carimbadas que vêm fazendo péssimas atuações. O Vasco talvez tenha a chance de vencer esse jogo. Mas, infelizmente, hoje não podemos dizer que o Vasco é o favorito para jogar contra o Vitória dentro de São Januário. Temos que ser realistas e dizer que é um jogo extremamente equilibrado. Que qualquer um dos dois lados pode ser vencedor. Infelizmente, essa é a nossa realidade atual, rapaziada. Mas comenta aí embaixo na opinião de vocês. Com qual dessas duas formações você iria? Você jogaria com a formação com 3 mil campistas? Você iria ali mais com uma formação com 3 atacantes? Com 2 volantes e com o pai e a irmã por dentro? Qual dessas formações você utilizaria se você fosse o Rafael Paiva? É aquilo que eu falei. É jogo de vida ou morte, cara. É ganhar ou ganhar. É dar a vida dentro de campo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco a nós. Fui!